Chama Tão forte parecendo coração No tingling do triângulo A poeira que sai do chão Mais um licor pra embebedar o coração Pois nesse passo Ao som do arrastapé Até o amanhecer Seja lá o que Deus quiser Voei, voei Para o grande amor encontrar E quando beijei teu rosto A lua veio nos admirar É que era São João E mais ardente o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Pula, pula essa fogueira Vem namorar Cantando rasta poeira Vem ser meu par Dança comigo Essa canção Branca de estrela bem perto do coração Me sinto ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Espalhando minha emoção Entoca teu corpo com a minha mão Deixando explodir desejo de lhe dar um beijo Nesse São João Deixando explodir desejo de lhe dar um beijo Nesse São João Eu quero ver o pega-pega no salão Eu quero ver o pega-pega no salão Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero...